Aplausos Vamos pra cima em busca do resultado Olha a caneta que meteu um armel Boa bola, errou o passe Mateus Sacramento está dentro da área GOOOOOOOL Tentou sair, fez o toque, tabelou ali com o Kaique Ele que entrou no segundo tempo E agora o Barcelona tem uma bola Posição legal, vem pra bola, Sacramento Olha o vira, vira, virou Perigosíssima para o Barcelona, a capela bateu Lá vem falta pro Barcelona, vem bola pra área E o desvio Além do ex, prevaleceu Ainda no Vitor, devolução, boa chegada Vem Gabriel, bate com a perna esquerda Pressionado, saiu o goleiro Marcelo Com a disputa da pênalti É Marcelo contra Mateus Mateus, pera esquerda na bola Marcelo tem a bote GOOOOOOOL GOOOOOMB1 GOOOOOOOR Música Sampaio, Sampaio, já avança Faz o passe, Matheus Sacramento, vem tabela Olha o Barcelona pro Moraes, devolução pro Sacramento Moraes dentro da área, lá vem Moraes, limpou, bateu Que golaço! Olha o Gabriel, achando espaços no campo de ataque Tenta a jogada e antecipa tudo no meio campo Matheus, pode bater o gol, Matheus, pé na esquerda Por cima do gol A bola bateu na marcação e saiu pela linha lateral Lateral já cobrado, bola ali dentro de novo pra ele Christopher ajeitou, cruzou Matheus pra fora! Matheus! Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.